O aumento anunciado pelo governo nesta quinta-feira do IPI, o imposto sobre produtos industrializados em 30 pontos percentuais, levou o consumidor às agências para antecipar a compra do carro importado. Um dia depois do anúncio do governo, o movimento dobrado nessa revenda. Gente que veio comprar carro importado com medo que o preço aumente. A gente acha que é uma alteração de preço bastante significativa, né? Então tá vendo se não perde a oportunidade de ter um carro novo, né? Com preço antigo ainda. Aqui o modelo mais vendido custa cerca de 36 mil reais. O concorrente nacional, 45 mil. Em todo o ano passado foram vendidos no país 660 mil carros importados. Esse ano, só até agosto, já foram 530 mil. Reflexo da crise financeira internacional. Sem mercado para vender lá fora, montadoras estrangeiras, principalmente as chinesas e as coreanas, estão tentando se estabelecer por aqui. Preocupado com o impacto disso na indústria nacional, os ministros da Fazenda, Ciência e Tecnologia e Comércio Exterior anunciaram o aumento do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, para carros fabricados fora do Brasil e da Argentina. Para se ter uma ideia, o imposto sobre os modelos populares importados vai passar de 7% para 37%. A medida vale até dezembro de 2012. É uma medida que garante a manutenção do emprego no Brasil, que garante a expansão dos investimentos do setor no Brasil, né? Portanto, desenvolvimento tecnológico, expansão da capacidade produtiva e do emprego no Brasil. O mercado brasileiro deve ser usufruído pela produção brasileira e não pela produção externa. Só serão beneficiadas as montadoras que usarem pelo menos 65% de componentes nacionais e realizarem pelo menos 6 das 11 etapas de produção no Brasil. Esse economista questiona se os fabricantes de veículos vão dar o retorno esperado em ciência e tecnologia. Esse setor deveria ter oferecido ao longo das últimas décadas uma resposta correspondente em termos também de aumento de eficiência, de redução de seus custos, de modernização dos seus processos produtivos, de modo que isso de alguma forma pudesse ser beneficiado, pudesse beneficiar o conjunto da sociedade. Esse país tem espaço para importação, mas esse espaço não pode comprometer o nosso caminho de crescimento, de produção, de geração de emprego, de estímulo a quem investe em inovação, em tecnologia e quem está aqui construindo o país nessa trajetória.